Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e completando o nosso trabalho da semaninha nós vamos ter o sábado, tá? O nosso dia de sábado tá aqui com o assentinho, né? Tem, eu já, como eu falei no vídeo, vocês vão ver que eu falei várias vezes que tem trabalhos que eu vejo que não tem o assento mas gente, a Maria da Graça, a Tia Graça é chata com essas coisas, então ela colocou o assento, tá? Tem várias formas de fazer, várias não, são duas ou três e eu no alfabeto completo eu estou colocando essas variações pra vocês, ok? Então a descrição do vídeo, gente, é super importante pra vocês completarem o que eu estou falando aqui tem as curiosidades, tá? Do vídeo, dos dias da semana, tem o link das dicas que são necessárias para o trabalho e tem também o link pra vocês acessarem o gráfico, é um conjunto completo que vai com todos os dias da semana e de bônus o alfabeto completo pra vocês com as variações, ok? E tem também o link do patrocinador, se você quiser conhecer pra ver o que o nosso patrocinador oferece pra vocês, ok? Então vamos pra nossa aula, gente, até já! Tchau! 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 Em todos os panos, nós vamos fazer 43 correntinhas Fazendo com que elas venham soltas, empurrando bem aqui dentro da agulha, pra que o trabalho ele não recolha, tá? Então, façam devagar, façam com calma e façam quarenta e três correntinhas. Quarenta e três são três para cada um, para cada quadradinho, e mais um para fechar o último. Nós temos que fazer quatorze quadradinhos, tá bom? Vamos até os quarenta e três? Quarenta e três é a base certinha. Eu dou mais uma correntinha e viro aqui nessa quarenta e três e faço um ponto baixo. E aí, eu começo. Um, dois, três e quatro, por causa do ponto baixo, eu pulo dois e pego no terceiro. Duas correntinhas. Pulo um, dois, pego no terceiro. De novo, duas correntinhas. Um, dois e pego no terceiro. E assim vai até o final, tá? É só preencher com um quadradinho vazio e a gente vai voltar pra conferir junto e fazer o primeiro movimento do lacê lá na ponta, ok? Eu fiz aqui até o doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Por que que eu pus o doze aqui? Pra ele dar uma marcadinha aqui pra mim, tá? Eu quero apenas onze e vou começar o lacê. Fica mais fácil dar essa marcadinha aqui. Aí, eu faço uma, duas, três, venho aqui e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, venho aqui e faço o ponto alto. E venho aqui e faço o último quadradinho. Tá? Então, aqui eu tenho os meus quatorze quadradinhos iniciais já tendo o lacê aqui na primeira. Então, fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. O retorno, um, dois, três, quatro, cinco, não usem ponto baixo, tá? Não usem em nenhum dos dois lados, um por causa da emenda e o outro por causa do acabamento. Chegando aqui, são cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui e agora só desce com quadradinho vazio. Então, eu vou até o final e volto até aqui pra finalizar a terceira carreira que vai ser padrão em todos os vídeos. Só pra deixar bem reforçado, então, aqui, quando chega no lacê, eu vou fazer três correntinhas, prendo aqui com ponto baixo. Uma, duas, três e faço aqui o quadradinho vazio. Tá? Sempre retornando dos dois lados, sem ponto baixo. Agora, a partir daqui, nós vamos pegar o gráfico da aula correspondente e vamos continuar. Vamos lá? Continuando aqui, já tô com as três carreiras, tá? Prontas. A do sábado, ela pede um, dois, três, quatro, cinco carreirinhas vazias. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Essa pontinha aqui do assento, eu não vou fazer, eu vou fazer apenas isto aqui pra dar o sentido do assento. Então, eu precisei diminuir a altura da palavra A. Esse assento também pode ser bordado, tá? Quiser fazer uns pontinhos assim, pode fazer e não precisa diminuir o tamanho da letra. Porém, como eu não vou rebordar, né, as laterais aqui, então, eu vou trabalhar tudo com crochê, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, eu tô com três, eu vou fazer mais duas e a gente já começa a letra S. Vamos lá? Então, dois vazios que eu já deixei aqui, estamos deste lado. Então, nós vamos fazer quatro cheios. A única letra nova que eu acho que tem aqui é a letra B, né? Lembrando pra vocês que todo o gráfico vai estar disponível pra aquisição no site. E de bônus, eu tô mandando pra vocês todo o alfabeto, tá? Com as variações possíveis das letras. Eu tô tomando o tamanho base este aqui e vou colocar algumas variações. Se vocês forem montar alguma frase, fica fácil de escrever e adaptar, tá? Pronto, quatro cheios. Agora, um vazio e dois cheios. Um vazio. E dois cheios. Um. E dois, ok? Agora, pela parte de baixo, um cheio, dois vazios, um cheio, dois vazios e um cheio. Ele forma o desenhinho da letra S. Um cheio. E o último cheio. Dois vazios. E o último cheio aqui. Ok? Agora, eu faço mais duas carreiras iguais. Fiz as três carreiras iguais, tá? Agora, eu tô pelo lado de cima aqui, olha aqui. Eu vou fazer este aqui e mais um cheio. Dois cheios no total. Fechei essa parte. Fechei essa parte, faço um vazio. Um vazio e os quatro cheios fechando a letra. Fazendo esse último aqui. E a letra S já está completa. Agora, vamos fazer duas carreirinhas de quadradinho vazio, tá? Olha aqui, ó. Letra S. E vamos fazer a letra A com o acento agudo. Tá? Agora, nós vamos fazer a letra A. Estamos aqui na parte de baixo e vamos subir cinco quadradinhos. Cinco quadradinhos. Então, olha, não estranhem que nós vamos parar aqui mesmo, tá? Cinco quadradinhos e vai quatro vazios. Cinco quadradinhos. Agora, nós vamos fazer um aqui na ponta. Vamos fazer dois vazios. Um cheio. Um cheio. Um cheio. Só isso aqui, tá? E vai fazer mais duas carreiras iguais a esta aqui. O resto aqui vai tudo de quadradinho vazio, tá bom? Fiz as três carreirinhas, tá? Agora, eu vou fechar a letra A. Então, vamos lá fechar os cinco quadradinhos cheios. E vai ter um a mais separadinho, que é o nosso assento. Tem, eu já vi trabalhos que não colocam o assento no sábado, né? Mas eu não consigo fazer isso, gente. A palavra tem assento, nós temos que dar um jeito de colocar o assento. Tá? Isso é português, né? A gente tem que fazer direitinho. Mas já vi muito trabalho sem assento, viu? Pronto, cheguei aqui. Vamos olhar. Aqui, olha. Eu vou deixar dois. Um e dois. E vou fazer esse um aqui. Por que que eu não colei o assento na letra? Porque, diferente do cedilha e da letra Q, o assento não pertence à palavra A. O cedilha e o Q, se eles não tiverem a perninha, né? Eles são a letra C e a letra O. Então, assim, eles pertencem à letra. Agora, o assento não. A gente usa quando é necessário. Então, ele não pode ficar coladinho na letra, na minha opinião. Ele é separado, tá bom? Então, é isto aqui. Agora, nós vamos para as duas carreirinhas vazias. Fechei a letra, tá? Agora, nós vamos para a letra B. A letra B é muito parecida com o início da letra E, né? Da letra E. A única coisa que vai fechar, né? Então, nós vamos primeiro fazer os sete quadradinhos cheios aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, eu vou fazer a abertura das barriguinhas do B. Então, nós vamos fazer assim. Um cheio, aqui, ó. Um cheio, dois vazios, um cheio, dois vazios, um cheio. Então, vamos lá. Um cheio, dois vazios, um cheio, dois vazios, um cheio, dois vazios. E, de novo, um cheio. Vamos ver aqui, ó. Um cheio, dois vazios, um cheio, dois vazios, um cheio. E faço mais duas carreiras iguais. Conferindo, então, saíram as três carreirinhas aqui. E agora, eu fecho o desenho. Eu faço este vazio. Este cheio. E este aqui do lado, também cheio. Um vazio. E os dois cheios aqui. Fechando o desenho. E a nossa letra B está completa. Então, agora, eu vou fazer as duas vazias. E nós vamos para a letra A. Já vou na segunda sílaba terminada, hein? Olha! Agora, nós vamos para essa letra A, que já está no tamanho normal. Então, eu estou aqui pela parte de baixo. Vou subir seis quadradinhos vazios. Opa! Seis quadradinhos cheios. Conferindo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu faço. Fiz os dois vazios aqui. Estou na parte de cima. Então, eu venho aqui, olha. Faço um cheio. Dois vazios. E de novo, o outro cheio. Só isto aqui. E eu faço mais duas carreiras, completando três. Fiz as três carreiras. E agora, eu fecho a letra A com os mesmos seis quadradinhos cheios. Igual a carreira inicial da letra aqui. E já venho com as duas carreirinhas vazias, separando as letras, para a gente começar a última sílaba da palavra sábado. Letra A fechada. Agora, nós vamos para as duas últimas, que é a letra D e a letra O. A única diferença entre elas é aqui, olha. Nessa carreira aqui. O resto é igual, tá? Então, vamos subir sete quadradinhos cheios. Descer, né? Porque eu estou vindo aqui para a banda de baixo. Agora, eu vou fazer o quadradinho da ponta. Cinco vazios. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E esse aqui da ponta também. Ok? E vou fazer mais... Vamos contar. Mais duas carreiras. Vai totalizar três desta forma aqui. Fiz as três. E agora, eu só vou fazer esse cinco aqui do meio, encerrando a letra D. E vou fazer as duas carreirinhas vazias para iniciar a nossa última letra, que é a letra O. E vai ter os mesmos cinco até na mesma direção deste aqui. Fica fácil de olhar. Tá bom? Então, cinco quadradinhos cheios. Fiz os cinco quadradinhos, agora eu vou fazer um aqui e um aqui nas pontas. Os cinco quadradinhos que eu fiz cheio, agora vão ficar vazios. Três. Quatro. E cinco. E coloco aqui. Mais um cheio. E mais duas carreiras iguais. Pra praticamente a gente acabar a palavra. Fiz as três carreiras, tá? Agora, eu vou fazer as cinco daqui do meio. E nós encerramos a palavra sábado. Então, eu vou fazer esses cinco quadradinhos cheios aqui. E vou fazer... As cinco carreirinhas de quadradinho vazio, igual ao que foi feito na ponta, no começo, né? Cinco carreirinhas vazias. Pra fazermos o acabamento. E encerrarmos a nossa semaninha. Custou, né, gente? Custou pra eu fazer a semaninha aqui no canal. Mas eu precisei aproveitar assim, onde eu tivesse um tempo um pouco mais tranquilo, né? Aí, deu pra fazer direito, trazendo aí variações até o alfabeto inteiro. Então, eu vou fazer as cinco vazias e já retorno com vocês. Pronto. A palavra sábado, escrita, né? Mais o último dia da nossa semaninha. Aqui dá bem pra entender que abaixou pra entrar o acento. Tá perfeito. E agora nós vamos para o acabamento, que vocês já sabem como é. Mas, tia graça, é fogo. Ela fica preocupada, que vocês não vão lembrar que tem que reduzir um. Então, nós vamos fazer as seis correntinhas. Ficou. Uma argolinha. E aqui a gente vai reduzir um. Um, dois, três. Aqui. Um, dois, três. Então, olha. Não vai pegar aqui, vai pegar no meio. Faz a argolinha de três. E só continuar daqui pra frente, fazendo de um em um. Tá? Reduziu esse daqui. Então, eu vou acabar e já volto com as linhas arrematadas. Prontinho. Dia de sábado finalizado. E com esta, né, faixa do sábado, nós encerramos o nosso trabalho da semaninha. E eu agradeço a você que acompanhou todas as aulas e aproveitou bem o gráfico, o alfabeto, se vocês quiserem modificar alguma coisa. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela participação de vocês. E até a nossa próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus